Os sonhos são uma forma de comunicação entre nosso inconsciente e nossa mente consciente. Através deles podemos receber mensagens, avisos, conselhos ou revelações sobre nossas vidas. Os sonhos com aves do paraíso são muito especiais, pois essas aves são símbolos de beleza, alegria, liberdade e espiritualidade. A seguir, apresentamos possíveis significados de sonhar com aves do paraíso, sonhar em ver uma ave do paraíso. Por isso, este sonho indica que você tem grande admiração por alguém que lhe parece muito atraente, carismático e bem-sucedido. Também pode refletir seu desejo de se destacar e ser reconhecido por suas qualidades. Sonhar em ser uma ave do paraíso, este sonho revela que você tem uma personalidade muito criativa, original e expressiva. Você gosta de mostrar seu talento e seu estilo único. Também pode indicar que você se sente feliz e satisfeito com sua vida atual. Sonhar em alimentar uma ave do paraíso, este sonho sugere que você é uma pessoa generosa, gentil e altruísta. Você gosta de ajudar os outros e compartilhar sua abundância. Também pode significar que você está cultivando um relacionamento que é importante para você. Sonhar em acariciar um pássaro do paraíso, este sonho denota que você tem uma ligação especial com alguém que faz você se sentir muito bem. Pode ser seu parceiro, um amigo, um familiar ou até mesmo seu animal de estimação. Também pode representar seu amor pela natureza e pelos animais. Sonhar em caçar uma ave do paraíso, este sonho avisa que você está agindo de forma egoísta, invejosa ou maliciosa. Você quer obter algo que não lhe pertence ou prejudicar alguém que o supere. Também pode ser a representação de sua falta de autoestima e confiança. Sonhar em matar um pássaro do paraíso, este sonho simboliza que você está reprimindo ou negando sua verdadeira essência. Você está desistindo dos seus sonhos, da sua felicidade ou da sua liberdade para agradar aos outros ou por medo do fracasso. Sonhar com um pássaro do paraíso morto, também pode indicar que você perdeu a esperança e a esperança. Sonhar com um pássaro do paraíso morto, este sonho representa que você sofreu uma perda dolorosa ou uma mudança drástica em sua vida. Pode ser a morte de um ente querido, o fim de um relacionamento, a demissão de um emprego ou o abandono de um projeto. Também pode simbolizar que você está passando por um estágio de luto ou depressão. Sonhar com uma ave do paraíso ferida, este sonho indica que você está passando por uma situação difícil ou conflituosa que o afeta emocionalmente. Pode ser uma doença, uma traição, um rompimento, uma discussão ou uma decepção. Também pode significar que você precisa curar alguma ferida do passado. Sonhar com uma ave do paraíso doente, este sonho mostra que você está negligenciando sua saúde física, mental ou espiritual. Você está sob muito estresse, ansiedade ou pressão. Também pode sugerir que você tem um problema ou distúrbio que precisa resolver. Sonhar em curar uma ave do paraíso, este sonho indica que você está recuperando o equilíbrio e a harmonia interna. Você está superando seus problemas, seus medos ou seus traumas. Também pode revelar que você está ajudando alguém a curar ou melhorar sua situação. Sonhar em soltar uma ave do paraíso, este sonho significa que você está alcançando sua libertação pessoal ou profissional. Você está quebrando as correntes que o limitavam ou oprimiam. Também pode expressar que você está perdoando alguém ou a si mesmo por algum erro ou dano. Sonhar em pegar uma ave do paraíso, este sonho sugere que você está tentando controlar ou possuir algo ou alguém que você não pode ou não deveria. Você está sendo excessivamente ciumento, possessivo ou dominante. Também pode indicar que você está restringindo sua própria liberdade ou criatividade. Sonhar em dar um pássaro do paraíso, este sonho denota que você é uma pessoa muito generosa, gentil e altruísta. Você gosta de fazer os outros felizes e demonstrar seu carinho e gratidão. Também pode representar que você está compartilhando sua sabedoria ou experiência com alguém que precisa. Sonhar em receber uma ave do paraíso, este sonho revela que você é uma pessoa muito sortuda, abençoada e amada. Você recebe muitos presentes, oportunidades e sinais de carinho das pessoas ao seu redor. Também pode simbolizar que você está aprendendo algo valioso ou inspirador com alguém. Sonhar em comprar ou vender uma ave do paraíso, este sonho avisa que você está envolvido em um negócio ou transação ilegal, imoral ou perigosa. Você está explorando ou maltratando algo ou alguém que merece respeito e proteção. Também pode ser a representação de sua ganância ou ambição excessiva. Sonhar em roubar ou perder uma ave do paraíso, este sonho mostra que você está cometendo uma injustiça ou falta de ética. Você está se aproveitando de algo ou alguém que não lhe pertence ou que não lhe deu o seu consentimento. Também pode significar que você está arriscando ou desperdiçando algo valioso ou importante para você. Sonhar em conversar com um pássaro do paraíso, este sonho indica que você tem uma comunicação fluida e sincera com alguém que o entende e apoia. Pode ser seu parceiro, um amigo, um familiar ou seu guia espiritual. Também pode significar que você está ouvindo sua voz interior ou intuição. Sonhar em cantar com uma ave do paraíso, este sonho revela que você possui grande capacidade artística, musical ou poética. Você gosta de se expressar por meio de som, voz ou palavras. Também pode representar a sua alegria, o seu otimismo ou a sua gratidão pela vida. Sonhar em dançar com um pássaro do paraíso, este sonho denota que você possui grande habilidade física, esportiva ou coreográfica. Você gosta de se mover com ritmo, graça e elegância. Também pode simbolizar a sua paixão, a sua sensualidade ou o seu romantismo. Sonhar em voar com uma ave do paraíso, este sonho significa que você tem muita liberdade, independência e aventura. Você gosta de viajar, explorar e conhecer novos lugares, pessoas e culturas. Também pode expressar sua elevação, sua transcendência ou sua conexão com o divino. Sonhar com uma ave gigante do paraíso, este sonho mostra que você tem grande admiração, respeito ou medo por algo ou alguém que lhe parece muito poderoso, imponente ou intimidante. Pode ser uma pessoa, uma instituição, uma ideia ou uma força da natureza. Sonhar com um pequeno pássaro do paraíso, este sonho indica que você tem grande ternura, carinho ou compaixão por algo ou alguém que lhe parece muito frágil, vulnerável ou necessitado. Pode ser uma criança, um animal, uma planta ou uma causa social. Sonhar com uma ave do paraíso colorida, este sonho simboliza que você tem grande diversidade, riqueza e harmonia em sua vida. Você gosta da variedade, beleza e equilíbrio das coisas. Também pode refletir sua personalidade multifacetada, versátil ou camaleonica. Sonhar com um pássaro branco do paraíso, este sonho indica que você possui grande pureza, inocência e paz em sua alma. Você é uma pessoa honesta, nobre e gentil. Também pode representar a sua espiritualidade, a sua fé ou a sua iluminação. Sonhar com um pássaro negro do paraíso, este sonho avisa que você tem uma grande escuridão, mistério e perigo em seu ambiente. Você está cercado por segredos, mentiras e ameaças. Também pode revelar sua sombra, seu inconsciente ou seu lado negativo.